Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês de treinamento, hoje a gente vai trabalhar passe, domínio e condução, mas o foco é o passe, tá certo? Exercício para você treinar sozinho e utilizando a parede, beleza? Então vai ser muito fera, mas antes da gente começar eu queria falar para vocês da Footcrack, o link está na descrição aí, se você ainda não conhece, tem vontade de treinar comigo e melhorar de verdade as suas habilidades para você driblar bem e melhorar a sua performance dentro do jogo, cara, está na hora, é só clicar no link e vem comigo, beleza? Então bora para o treino aí, hein? Galera, então vamos lá para o primeiro exercício, seguinte, primeiro exercício é o seguinte, eu vou dar somente o passe lá na parede, pum, a bola vai bater, vai voltar e eu faço o domínio e vou trabalhar com as duas pernas, então eu domino com a perna direita, toco com a perna direita, domino com a perna esquerda, toco com a perna esquerda, então vamos lá, então faço o primeiro passe, perna direita, a bola veio, domino com a perna esquerda e aí me preparo de novo, passo com a perna esquerda, domino com a perna direita, passo com a perna direita, domino com a perna esquerda e aí eu vou dar sequência e aí dou sequência sem pausa. Galera, o segundo exercício então é o seguinte, eu coloquei aqui dois pratinhos com uma distância de dois passos entre eles, beleza? E aí eu vou iniciar desse lado aqui, por quê? Porque eu vou ter que fazer um passe lá na parede e aí quando eu fizer o passe lá e essa bola voltar, eu faço um domínio com a perna esquerda direcionando, certo? Venho do outro lado aqui e aí vou fazer o passe aqui com a perna esquerda, a bola vai bater lá, ela vai voltar, no caso na hora que ela voltar eu me posiciono de novo para direcionar a bola para o outro lado, conduzo e aí faço o passe lá novamente e aí vou dando sequência, beleza? Então vou fazer um pouquinho aqui, vamos lá, eu dou o passe com a direita, a bola voltou, domino com a esquerda, vou do outro lado, dou o passe com a esquerda, domino com a direita, vou do outro lado, dou o passe com a direita, domino com a esquerda, vou do outro lado e aí vou dando sequência e aí dou sequência. Galera, então o terceiro e último exercício é o quê? Agora eu vou utilizar novamente a parede e esses dois pratinhos que eu coloquei aqui atrás de mim, tá bom? Que seria aqui ó, um passo de distância, beleza? Esses pratinhos e a bola aqui onde eu estou ó, dois passos de distância, beleza? Então eu vou fazer aqui dois passos aqui na parede, direita e esquerda, na hora que essa bola voltar eu vou dominar ela com a lateral do pé, como se fosse de letra e sair para uma condução em oito aqui ó, fiz a condução em oito, volto e inicio de novo aqui, passo com a direita, passo com a esquerda, beleza? Então ó, um, bola voltou, dois e aí já faço domínio e saio para a condução em oito. Terminei, já inicio de novo, um, dois e aí já domino de novo e saio novamente. Lembrando que você pode variar o domínio, uma hora com a perna direita, outra hora com a perna esquerda, para ajudar você a desenvolver os dois lados, certo? E aí vai você fazendo, bola voltou com a perna esquerda e aí vai da sequência no exercício. Galera, então é isso aí, fechamos aqui o nosso vídeo aqui, foram três exercícios aí, fáceis para você poder fazer, dá para fazer um exercício. fazer na garagem, dá para fazer um espaço aí na sua casa aí, tem certeza que você vai brilhar aí fazendo esses exercícios, vai melhorar muito o seu passo, a sua condução, seu domínio de bola aí, beleza? Fechou? Então é nóis, um abraço, fui!